Mão de carro. Estoque preto da mozinha. Não, mas assim é legal wood, tá ligado? Madeironas. Eu adoro um pau, tá louco, viu? Tu aí. Pera de ouro. Vou fazer essa aí, tá? Agora. Ah. Vamos lá. Alguém ainda está caindo, né? Esperando para os jogadores 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 Já está rindo Vamos andar no globo Bom Acho que uma vez que ele ficou esperando os jogadores É Não, era sincronizado Ah, é verdade Ele estava sincronizando com o banheiro Não, você está bem dessa vez Esperando Quer ver? Desculpe Vai estar uma névoa desgraçada Hapa, waiting for player Foi, deploy Banheiro tem muito medo Eu tenho Tanto problema, né? Oi? Pois é Traumatizado, coitado A lua cheia está bonita A lua cheia está bonita Não em Tarkov, né? Ah, vai tomar no cu Tarkov O que? Aquele erro do cursor Ah Não aqui não Aqui não Aqui não Airbus Ok, aqui não Ufa, a gente nasceu em um lugar muito coste Aham Tá Tu build não tá de térmica, né? Beleza Tá, chega aí, banho Ah, esqueci que a minha quest é matar... Skev com o mozinho de Ironside Eu vim de escopo Porra Me fudi, reunião às 10 horas da manhã Reunião às 10 horas da manhã Reunião de quê? Travaram Aqui ó banha, deita aqui no meio das pedras Aqui ó, aqui nesse cantinho Ó, eu tô aqui ó Get the fuck out Isso aqui? Isso, aqui, deita aqui no chão Vem aqui Vem aqui Ou aqui, na verdade Deita perto, perto do pau aí Ah, pessoal, eu tô cobrindo mais nossas costas Copiado, mas deixa que eu cubra as costas, cobre a frente, beleza? Ah, vou pegar Vou reposicionar aqui Copiado Ah, já volto Que delícia, voltou o bug do... da mira com o fio de fio Como assim? Really? Aham Aqui só aparecia tipo uma bolinha no centro da mira Enquanto tava com um fio de fio maior que 50 Isso que eu gosto no Tarkov, né? A gente tem... Vários... Vários momentos nostálgicos, sabe? Ah, lembra daquele bug que tinha? Aham, vamo colocar de volta Tô numa posição aqui que eu não vou se levantar a cabeça Ah, essa grama atravessando o corpo aqui, puta merda, velho Tô indo na posição de vocês Eu acho que vocês estão por aqui Olha aí, aqui é a entrada do bunker Próximo, aham Caralho, eu tava achando que a gente tava em outro lugar o tempo inteiro Puta merda Tão bem cobertos então, né Bill? Tá, é... Chico, você tá mais ou menos... Sabe a pedra... grandona aqui? Uhum Não estou nela, estou... Sentado embaixo, segura aí... Achei que eu tava... tinha havido silenciador, merda Tô chegando aí na pedra Vou chegar correndo Copiado, eu errei o tiro Aham... Aham... Acho que era o escape, sei lá, eu só vi coisinha caminhando lá, né? Vou pra pedra do stash Ficar deitado ali cobrindo... Copiado... Direção checkpoint Como é que eu me lembro... Porra, eu devia ter vindo de pitola também... Ah, eu trouxe uma no container... Uma groc... Um... 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 Ah... Espalhado por aí... Cata um cantinho, deita aí... Vamos lá, só catando os caves Já voltou a banha? Ei, pera Tá na pedra? Eu tô, mas ele tá lá na próxima casa dos Kev's Inclusive ele desapareceu, filha puta Tá ali Tem visual de alguém? Sim Onde? Vindo pro mato Errei, não acredito Direção Casas Miras? Não, direção Bunker Cargando, tem um cara aqui no meio do mato à nossa frente Vocês estão na base do morro ou não? Ah, eu tô na base do meu morro Tá, tô no morro atrás de vocês Copiado Banha, no meio do mato aqui tem alguém, boa sorte Calma, não te mexe Entendeu? Tá no meio do nosso mato aqui Tá no meio do nosso mato aqui Tá no meio do nosso mato aqui Achei Achei Ah, puta se eu Desfio no meio do mato de novo Ele tá voltando Mais um lá Tá, foi mal Eu tô matando no teu lugar, tá? Vou deixar tu matar Ah, mas eu não tô vendo Pode matar Tá, então vai pegar uma posição aí que tu consiga ver Se esprondo aí, tio O Banha, não fica me seguindo, velho Cato uma posição pra ti Ah, essa posição aí não é boa, velho E olha pra lá, cara Eu vi, tamo aqui pra te cobrir, velho Tô olhando o checkpoint Obrigado, eu estou subindo o morro Tá em cima da pedra? O Banha, Banha, vai pra pedra Eu tô em cima da pedra Banha, vai pra pedra esquerda ali Vai pra pedra esquerda onde eu tava Deita ali E olha pra tua frente Ok? Perfeito Vi flash de uma antena lá no meio da Mato no direção do checkpoint, Bill Tá, eu não tô vendo nada aqui não Ah, vi de novo Matei Boa, garoto Tá vendo Ó o outro Tá vendo aí Errei Não sei se eu acertei Esse eu errei Fudidamente Tati, com relação a onde você tá olhando É o que, 12 horas? Isso, isso Tá no checkpoint agora, Bill Ele tá no checkpoint? Ele tá no checkpoint Trás do carro Por enquanto não tem um Nossa senhora, Banha Tá moendo concreto aí, velho Tô, ali ó Tem um perto do carro destruído Vai, abre fogo Boa, garoto Outro Vai lá Não sei se eu acertou Também não sei se tu acertou Porque eu não tava nem olhando Tô cobrindo aqui Ainda não vi esse detrás do carro, tio Copiado Detalse de uma antena acesa Eu tirei nele e depois ele desapareceu Não sei se ele morreu ou não Como é que é Não vai mostrando as testes? Ah não, quando tu reloga assim Depois de dar aquele bug delicioso Ah, ele não te mostra Não, não Aí tu tomou no... Cu Não de forma gostosa A gente vai ter uns três Ó, tá vendo mais um lá, Banha Tá vendo a materna? Tô Vai Não, faço ideia Claro que na Woodes tem uma névoa desgraçada, né? Como sempre Green Age Uma nuclear Será? Que nem um Gama Vai, pode ser que ele tenha morrido Tô achando Até agora não vi nada Põe a manhã no concreto Ó, tem um se movendo Tô vendo uma lanterna lá no fundão, velho A lanterna não tô vendo Ó, vou olhar pra cá Passando a rua, tá? Injeção à casa dos Cavs Tá, beleza Tá, beleza Vou deixar a turma atrapa Tô com o dedo coçando ali já Carrega Caraca Cinco tiros Cinco tiros Tá Tá Vou agarrar a turma Vou agarrar o tom Vou agarrar o tom Opa, flash não mata Fica que não mata Cara não vejo o cara andando Tem alguém Acho que escreve, escreve Já to vendo aqui Morreu Opa, Bill, correndo rua, atravessando o player Full Gear. Onde? Atravessando onde? Checkpoint. Ele tá indo pro muro, ele tá indo pro muro. Não, já passou, já cruzou a rua. Tá indo pro muro. O muro do meu lado, o muro do meu lado. Isso, o muro do teu lado. Fulzaço. Apanha, recarrega, cessa fogo, ok? Tá, deita aí, te prepara. Tá, eu vou descer da pedra aqui e dar a volta na pedra pro lado do checkpoint. Vou ficar de costas pra você. Tá, cuidado aí, Bill, porque ele já deve tá chegando aí, tá? Sim. Exatamente, ele sabe que eu tô aqui na pedra. Tem alguém na floresta. Pode matar. Claro, perdi visão. Tem um skerb na floresta, eu acho. Tico, só tô na volta, cobre aqui o lado esquerdo da pedra. Lado esquerdo da pedra, velho? Você olhando pra pedra que eu tava, lado esquerdo. Tá. Não vou te matar. Tô dando a volta pelo lado direito. Cessa fogo, mãe. Põe, se for o player, abre fogo. Tem mais um player vindo... Nossa senhora, pera aí que ele me viu isso aqui. Onde? Fulzão. Errei. Põe um aqui. Ah. Morri. Onde? É, atrás do stash. Copiado. Do lado do stash. Dei um tiro no peito dele, mas... Não foi escutante. Banha, banha, corre. Aonde? Que direita? Corre, corre pra... Sei lá, puta que te pariu, mãe. Só... Só corre. Ok? Muito obrigado. Morri. Ah, legal, legal. Eu grito antes da minha morte, tá? Eram dois. Beleza, banha. Estraia aí. Vamos de novo. Onde que é o estraia? Cara, ele estraia lá do outro lado, velho. Aham, sim. Vai lá, banha, boa sorte. Ô, Bill. Tinha que ter ficado na pedra, velho. Cara, ele sabia que eu tava na pedra. Ah, deixava, deixava, tá ligado. Ali já era, meu. A questão é a seguinte, eram dois. Entendeu? Não, eu... Cara, eu peguei ele. Ele não tinha me visto ainda. O problema é que, cara, mozinho... Ah, vai com o pavozinho, vai com o pavozinho. Ah, ou tu acerta o primeiro tiro ou já era, velho. Ah, depende, velho. Bom. Eu errei o primeiro tiro e ele... Eu só não gostei que, tipo, eu morri... Eu morri antes de eu ter morrido, tá ligado? Eu tô no spawn. Bom, então vai pro lado oposto. É, na direção que ele tava, velho. Sim. Ah, vou guardar um pouco e vou... Tu guardar um pouco e eles vão te matar, banha. Foda que, tipo, a longa distância contra a player, ping ganha, tá ligado? Aí não dá. Esqueve, Bill. Não, tomei um par de outro, não. Só que aí eu vou te... Não, banha tá no... Não conhece? Na partida? Ah, mas vamos, sei lá, na Factory, a merda, assim, rápido. Bill, eu não tenho dinheiro pra estar indo na Factory rápido só porque tu não quer ir de Esqueve. Tá, então eu não tô afim de Esqueve. Tá, então vai tomar no teu cu. Eles estão com o que arma? Sei lá. Mas é... Calibro Grande também. Bastante cheiro aqui. Calibro Grande. Calibro Grande. Calibro Grande. Obrigado.